Voltando o Volkswagen Gol, ano 2006, na cor cinza. Para-choque com riscos. Borda dianteira ao lado direito com a pintura danificada. Borda dianteira ao lado direito com risco. Lateral traseiro ao lado direito, ponto amassado e com risco. Lanterna traseira ao lado direito, danificada. Borda traseira com risco. Paralama dianteira ao lado esquerdo, ponto amassado e com a pintura danificada.